bem vindos a todos nossos inscritos aqui no multimídia info e sigam a gente lá no nosso instagram também no multi investidor e ontem para hoje teve uma grande queda no bitcoin ele nesse momento está em 15,31 por cento de queda ele possui uma moeda muito grande um grande poder de volume de negociação e consequentemente puxa as outras criptos para baixo nesse momento aqui ele já corrigiu de 319 reais para 258.259 fica variando muito vemos aqui a segunda moeda maior volume o ethereum que já caiu 20 por cento 20,91 por cento ele caiu aqui de ele caiu de 10 mil reais para 7.980 uma queda de 20,92 por cento xrp da ripple uma queda de 24 25 por cento essa cripto que saiu daqui de 3 reais 59 já está em 2 reais e 37 bnb moeda da banyas essa moeda está em uma queda de 22,89 por cento ela saiu aqui de 1.642 reais já está em 1.123 caso a maioria das criptomoedas em uma queda muito grande seria um momento de compra aproveitar essa queda que o bitcoin está proporcionando puxando todas elas para baixo a cia coin é o esc uma queda de 24 23 por cento essa moeda aqui estava aqui em nove centavos de reais e baixou para cinco centavos a cia coin o o adta cardano uma queda de 14 mil 95 por cento e por cento e por cento e moeda que saiu daqui de R$ 1,14 já está em R$ 0,86. A moeda Tron uma queda de 27,60% 28% saindo daqui de R$ 0,06 para R$ 0,04 a moeda Cartesi essa sim está batendo um recorde de queda uma queda de 36,83% 37% ela saiu daqui de... ela saiu daqui praticamente de R$ 0,44 e está de R$ 0,12 neste momento a moeda Inge Injective Protocol está aqui numa queda de 19% está aqui numa queda de 17,8% ela que saiu daqui de R$ 16,99, R$ 17 dólares e está em R$ 11,15 neste momento a moeda Doge, a Dogecoin uma queda de 25% já saiu daqui praticamente de R$ 0,05 para R$ 0,04 mas essa moeda já vem caindo a vários dias dia 8 do 2 ela estava em R$ 0,08 hoje já cai aos R$ 0,04 XLM uma queda de 28% ela que saiu dos R$ 0,50 e hoje está em R$ 0,34 é isso aí, a maioria das criptomoedas em queda, forte queda nesse momento acompanhado pelo Bitcoin já são 14, 15% de queda principalmente de ontem para hoje essas moedas acompanharam a queda do Bitcoin então, para quem quer investir o momento é esse se inscrevam aqui no canal do Multimedia Info segue a gente lá no Instagram e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo